Aleluia! Em pedido de Deus, para o reino que tu prepara a gostar Quero te perguntar Se eu vou para agora, para levar a nossa fé Será que vai subir? Será que vai subir? Será que vai subir? É chegado o momento de nos preparar Não sabemos a hora em que Cristo virá Mas eu sei que Ele vem, eu sei Eu sei que Ele vem, eu não aguardo o que tem Eu sei que Ele vem, eu não aguardo o que tem Eu sei que Ele vem, eu não aguardo o que tem E assim é mesmo que Deus me ensina o que acontecer Eu sei que Ele vem, eu não aguardo o que tem O Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. A porta do rei Jesus Hoje esperou-te A porta do rei